Eu, quando espirrava, eu tinha perda de urina. E não era sempre, quando às vezes eu corria também, porque às vezes eu faço corridas também, né? Não é sempre não, às vezes eu dou uma surgida, mas quando eu praticava corrida, se eu tomasse água antes, eu tinha perda de urina também, se eu tivesse com a mexiga cheia. Aí o que aconteceu? Depois que eu fiz a cirurgia, aí melhorou tudo, graças a Deus. Então, é assim, pra mim trouxe muita satisfação, sabe? Trouxe uma qualidade de vida muito, assim, eu posso dizer que foi muito abençoada. Eu fui muito abençoada, graças a Deus. Como que tá agora? Tu voltou a correr? Então, eu comecei a dar uma caminhada ainda, mas não cheguei a correr ainda, de correr mesmo não, né? Mas assim, caminhar, espirrar, nossa, agora que entrou esse tempo, eu falo, nossa, meu Deus, espirro até não aguentar mais. Então, às vezes eu tenho umas crises de espirro. Não perde a urina. Não, então, assim, mudou a minha vida mesmo, sabe? Então, eu tô me sentindo muito bem mesmo. Sim. Obrigado.